Lucas 13, versículo 22. Então, a passagem diz... todo mundo achou? Glória a Deus, vocês estão rápidos. A passagem diz assim... Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e encaminhando-se para Jerusalém. E alguém lhe perguntou... Senhor, é pequeno o número dos que se salvam? Ele respondeu... Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Pois eu vos digo... Que muitos procurarão entrar e não conseguirão. Palavra da salvação. Dá um beijo na sua Bíblia. O que o Senhor quer começar com esse retiro? Enquanto eu rezava por vocês... O Senhor falava muito forte no meu coração de que este encontro, ele é um grande... É uma grande porta. Porque vejam... Uma porta, ela serve para quê? Eu não posso andar para que lado? Alguém sabe? Para cá, né? Não posso. Só posso ir para cá. Tá, então eu vou andar ali. Uma porta, ela serve para quê? Quem sabe? Quem quer falar? Uma porta serve para quê? Não, para passar. Para passar. Passagem, certo? Algo bem simples. Uma porta servem para passar. Depois de uma porta, pode ter o quê? Pode ter o quê depois de uma porta? Vai, gente. Somos todos irmãos. Depois de uma porta, pode ter o quê? Ah, uma coisa. Muito bem. Não, você foi corajoso. Respondeu. Pode ter um quarto. E quarto eu falo no sentido de qualquer espaço da casa. Pode ter um caminho. Pode ter qualquer coisa. Tudo que a gente entra tem uma porta, certo? Em qualquer lugar que a gente entra tem uma porta. As coisas, os lugares, os espaços são rodeados de paredes. E para a gente entrar tem uma porta. Isso é óbvio, né? Mas o senhor aqui, o que ele fala? Ó, presta atenção. Você precisa se esforçar para entrar pela porta. E daí o senhor era muito claro no meu coração e falava, olha, este encontro viram pessoas que precisam se esforçar para entrar pela porta. E aí, além desta porta tem o quê? Um caminho a ser trilhado. Porque, veja, não faz sentido o senhor falar assim, tá, entra aí pela porta. Se esforça para entrar pela porta. Tá, e aí depois tem o quê? Tem o abismo? Tem qualquer coisa? Tem o multiverso da loucura? Tem os vingadores? O que que tem depois dessa porta? Então, o senhor, ele é muito claro que existe uma porta e que a gente precisa se esforçar para entrar na porta. Só que ele dá um adendo. O que que é adendo? Ele dá um detalhezinho depois. Tem uma vírgula. O que que ele fala depois da vírgula? Ele fala sobre a porta e depois ele dá um recadinho. O que que ele fala? Olha. Muitos tentaram passar, mas poucos conseguirão. Ô, Glória, olha. Muitos tentarão. O senhor fala, muitos procurarão entrar na porta. Mas não conseguirão. Essa é o aviso do senhor. É muito simples. Jesus, ele fala através de parábolas, certo? Você já deve estar cansado de ouvir isso. Aqui eu não estou falando, pelo que eu perguntei, para pessoas totalmente leigas. Eu não estou falando para a gente que se converteu, saiu do tráfico ontem, da prostituição e hoje está aqui, né? Deve ter um ponto por aí, mas a grande maioria me parece que não. E a partir disso, qual é o caminho? E o senhor me deu isso enquanto a gente estava ali na intercessão, enquanto a gente estava rezando, os irmãos rezaram pela gente. E o senhor me deu três pontos. Do que a gente precisa fazer para entrar nessa porta e para passar dessa porta? Porque muitas vezes, e eu converso com muitos jovens, e a sensação que eu tenho é de que o jovem, eu também sou jovem, eu tenho 21 anos. Mas eu tenho a sensação de que de vez em quando a gente fica batendo na porta. A gente quer entrar, mas aí pisa, aí depois dá uma voltadinha, aí depois a gente pisa com os dois pés, aí volta. A porta, a porta de vez em quando fecha na nossa cara, de vez em quando a gente quer arrombar a porta, mas ela não vai. Então o senhor, ele me deu três pontos. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala, três pontos. Ela é professora, então ela é bem didática. Vai, fala para a pessoa. Três pontos. O primeiro dele, fala para a pessoa que está do seu lado. Confiança. Confiança. Vocês estão de boa aí no chão, gente? Só para entender. É que tem cadeira. Tá bom. Eu falei, nossa, tem gente ali no chão. Porque eu estava com confiança. E o que é a confiança? Quem sabe eu me respondei. Quem tem coragem? Gente, vocês vão ter que aguentar. Vou perguntar. O que é confiança? Acreditar em si mesmo. Acreditar em si mesmo. Quem mais tem que responder? Aí eu senti a firmeza. O que é confiança, irmão? Fé. Fé. Foi profundo. Quem mais? Quem está no chão levantou? Era. Era fé também. Olha, eu estou em comunhão com o irmão. Quem mais? Uma reita que apontou para você ali, eu. Fala. O que é fé? Ter certeza? Ter certeza. Olha, todo mundo falou um pouquinho de algumas coisas que têm a ver com confiança. Mas a confiança, propriamente dita, ela é um ato. Ela é um ato. O que é ato? Uma ação. Ela é um ato de você depositar tudo nas mãos de alguém. Então, por exemplo, uma criança. Na comunidade, a gente tem muita criança, gente. Muita. Acho que tem mais criança do que membros da comunidade. Só para vocês terem noção. A média de filhos é de quatro por casal. É. É a fecundidade. E é muito interessante porque quando elas estão... E eu também sou professora, então eu vejo muito isso na escola. Quando as criancinhas estão andando e elas sabem que tem alguém segurando na mão delas, elas não estão nem aí. Elas querem subir escada, quer descer degrau, aí cai. Mas elas sabem que tem o quê? Alguém segurando na mão delas. Então elas só vão. Se joga. Não está nem aí. Elas segura na mão do pai, da mãe, do tio, da tia e anda. A confiança, ela é isso, entende? A criança, ela não tem medo de, tipo assim, tá, o que vai ter ali? Ela não está nem aí. O que vai ter atrás daquela parede? O que vai ter depois daquilo? E se eu cair, me machucar? Ela ainda não tem noção e consciência disso. Mas ela sabe do quê? Que tem uma mão segurando ela. Ela sabe que tem alguém ali segurando ela. E é por isso que ela vai. a confiança é exatamente isso. E nós que estamos aqui, nós temos uma pessoa na qual nós podemos e devemos colocar toda a nossa confiança. Quem é essa pessoa? Quem? Deus. Deus. Eu quero perguntar para vocês aí, mas eu não posso. Ela vai chiar aqui. Deus. Eu partilho com vocês porque enquanto eu estava anotando ali e o senhor colocou isso no meu coração da confiança, ele falou para mim, fala o seu testemunho de conversão. E bom, eu sempre fui da igreja. Meus pais, eles são católicos católicos e meus pais faziam estágio em todas as comunidades que vocês possam imaginar. Então, desde pequena, eu fui na Agência da Vida, na Shalom, na Canção Nova, na tudo. Tudo a gente ia e eu seguia meus pais. E eu seguia a vida. Ia de domingo na missa, de boinha, né? Não fazia nada. Tipo, não tinha uma vida doida, errada. Mas eu ia, né? Era aquele mais ou menos. E aí, eu comecei a participar de um grupo da igreja. Comecei a participar e eu comecei a ver algumas coisas erradas e aquilo já não me preenchia mais. Até que eu fiz um retiro da minha comunidade. Que está acontecendo neste final de semana, inclusive, a gente veio de lá. Que se chama Camelos. Neste retiro, eu falo que eu me converti. E olha que eu sempre fui da igreja. E por que que eu falo que eu me converti? Porque no Camelos, na experiência que eu vivi lá, eu me deparei com uma Júlia que eu não achava que era tão ruim assim. Mas era muito ruim. Ainda sou, mas estou um pouquinho melhor. Era muito ruim. E aí, eu lembro que naquele Camelos, nesse retiro, eu me deparei com essa Júlia, mas logo depois eu fiz uma experiência do amor de Deus. eu fiz uma experiência com o amor de Deus. E eu nunca me senti amada desse jeito. Nunca, 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 nunca. Chorei, um monte de ranho. Aí o ranho passava assim. Aí a gente me arredada por mim. Uma loucura. E eu nunca me senti amada desse jeito. E a minha vida com Deus, desde então, esse retiro foi em 2017. Desde então, nunca mais foi a mesma. Eu fiz esse retiro com 14 anos. E a minha vida com Deus sempre foi a base da confiança. Até mesmo por conta do meu maior trauma, assim. Que tem a ver com a figura paterna. Então, Deus, Ele sempre trabalhou em minha confiança. O tempo todo. Tudo que eu preciso fazer em relação a Deus. todas as decisões que Ele me pede pra tomar, Ele fala comigo a respeito da confiança. Eu me converti com 14 anos. Não deu seis meses. Eu já tava no vocacional da minha comunidade. Mas seis meses o Senhor pediu pra eu sair da casa dos meus pais e morar com a minha comunidade. Ela levantou assim. Pois é, Deus me pediu. E aí eu saí da casa da minha mãe quando eu tinha 15. fui morar com o povo da minha comunidade e fui morando. Terminei o ensino médio morando com a comunidade. Júlia, seus pais deixaram? Sim, meu pai tá aqui hoje. A minha mãe tá servindo lá no outro retiro. Então, assim. E aí eu fui. Mas, Júlia, foi fácil? Não foi. Gente, o tanto que eu chorei e pedi pra Deus não me tirar do meu lugar. Não foi pouco. Só que ele me pediu. Só que o que que eu tive que fazer? Ter fé. É além da tua fiança. Ter fé, você pisa no escuro. Não sabemos que tem um degrau. Eu sou nova, mas eu era mais nova ainda. Muito mais imatura do que eu sou hoje em dia. E quando eu deixei a casa da minha mãe e fui viver com pessoas que eu nem conhecia direito e eu comecei a me deparar com certas figuras. Então, por exemplo, a figura de um pai forte que é o meu fundador. Amém? Vocês vão conhecer ele. Tô falando bem dele. Vocês vão gostar dele. Me deparei com a figura do meu fundador. Com a figura das minhas irmãs que moravam junto comigo, minhas irmãs de comunidade. Me deparei com uma realidade muito diferente da que eu tinha na casa dos meus pais. Deus me exigiu confiança. Eu tive que pisar no escuro. E desde então o Senhor, Ele sempre trabalhou comigo. Quando Ele me curou da figura paterna, da figura masculina, Ele me pediu confiança. Porque Jesus, Ele é o quê? Homem e Deus. Para eu poder ter uma intimidade com Jesus, eu precisava confiar nele. E eu precisava me resolver com a figura masculina. Então, me exigiu o quê? Esforço. gente, eu precisei ter muito esforço. Muito. Foi graça? Foi graça. A gente não se cura sozinho assim, né? Terapia? Também. Mota uma talagada de anos. Terapia. E aí, eu comecei, o Senhor, Ele começou a mexer em mim. E aí, eu falava pra Ele, eu falava assim, Senhor, eu não saí da minha casa pra vir pra essa comunidade e ficar doida do jeito que eu tô ficando. não foi pra isso que eu saí de casa. E o Senhor falava pra mim, eu estou te forçando a entrar na porta. Você, o Senhor falava pra mim, você não tá conseguindo enxergar agora, mas eu tô te empurrando pela porta. E você precisa fazer força pra entrar nessa porta. Porque se você tem consciência que você ama Jesus, qualquer coisa vale a pena ser feita. E gente, quando eu digo qualquer coisa, é qualquer coisa. É qualquer coisa. Coisas que muitas vezes a gente não tem nem coragem de olhar. na nossa história, nos nossos relacionamentos, na nossa caminhada dentro da igreja, no nosso relacionamento com o nosso pai, com a nossa mãe, exige muito esforço nosso. E o Senhor fala, se você não se esforçar, possa ser que você não entre. E eu pergunto pra vocês, quem não entrar pra porta do céu vai entrar pra que porta? não ouvir do inferno. Aqui já fica a dica, não tô falando que ninguém vai pro inferno, em nome de Jesus. Mas, não sou eu que tô falando. Vira pra deixar que tá do seu lado, cutuca, fala assim, não dorme. O primeiro passa a confiança. Fala de novo. A confiança, filho, filha de Deus. Depois da confiança, vem a fidelidade. Então, depois que a gente se propõe, e aqui eu tô vendo muitos de vocês, eu imagino que vocês já têm um caminho com Deus. E muitas vezes a gente já vive numa certa confiança com Ele. só que o Senhor nos chama a águas mais profundas, a portas mais profundas, que é a porta da fidelidade. Desde então, eu comecei a precisar a fazer o quê? Confiar nele e ter fidelidade com Ele. Então, um outro testemunho meu, depois disso, eu fui vendo a minha comunidade, a gente mudou pra cotia, pra um outro sítio, lá no meio do nada. E aí, como eu falei pra vocês, a gente tem uma célula na Inglaterra. O Senhor pediu pra eu ir pra Inglaterra. Quem falou Jesus? Aí, as reações são as melhores. Aí, o Senhor, eu tinha o quê? 19? 19 anos. O Senhor me enviou em missão pra Inglaterra. aqui na comunidade, a gente fez lá os treinos, tudo que precisava fazer, tirei passaporte. Gente, eu nunca tinha nem saído de São Paulo, nunca nem saído do meu bairro, quase. Eu nunca tinha entrado num avião na vida. Aí, Deus foi lá, falou assim, não, vou te mandar pra missão lá. E eu falava pro Senhor, Senhor, eu não sei falar direito, eu não sei, eu não sei nada, o que que eu vou fazer lá. Enfim, né, aquele desespero. Eu juro pra vocês, eu entrei dentro do aeroporto, que tava assim, ó, pra não falar. Aí, eu entrei dentro do aeroporto, começou a me dar um embrulho no estômago, aí eu comecei a passar mal, me deu dor de cabeça, aí eu comecei a chorar desesperadamente. Eu tava com muito medo de pegar o avião e ir pra outro país. Muito, muito mesmo. Mas eu fui, né, passei mal lá no banheiro, vomitei, foi uma loucura. Não comi nada, o voo inteiro. Que ódio. E aí, mas eu fui. E lá na Inglaterra, eu tive a oportunidade de experimentar muitas coisas que eu não tinha experimentado ainda. Tive a oportunidade de ter o meu próprio dinheiro. Porque, pra quem não sabe uma comunidade de vida, você dispõe dos seus bens. Então, você não tem o seu próprio dinheiro na comunidade de vida. Tudo é em comum. a comunidade de vida vive a base das doações. A nossa comunidade vive a base das doações. Então, lá na Inglaterra, eu tive essa oportunidade. Eu comprava o que eu queria, eu conseguia. estando na Inglaterra, eu tive a oportunidade de ir pra França, de ir pra Polônia, de ir pro país de Gales. Eu fui pra Irlanda. E aí, eu fui pra Londres, o melhor lugar. O lugar mais lindo, o melhor não é forte, mas o lugar mais lindo que existe é Londres, gente, é muito lindo. E aí, eu fui experimentando essas coisas. Eu fui experimentando. Júlia, você viveu uma vida louca na Inglaterra? Não. Eu estava em missão. Eu sabia o que eu tinha que fazer. Mas eu comecei a me deslumbrar demais com o mundo. Quando eu voltei pro Brasil, depois de seis meses, eu fiquei um tempo ainda na comunidade de vida. E eu pedi pra sair da comunidade de vida. Já estava há quatro anos. E aí, eu saí. E fui morar com o meu irmão, continuei membro da comunidade, normal. Eu só deixei de morar com o pessoal da minha comunidade, de ter o meu tempo todo pra obra. E aí, eu comecei a me deparar que o Senhor não estava me bastando. Que eu queria muitas coisas. que eu queria uma vida ilusória. Uma vida de gente que não segue a Jesus. Uma vida de gente que é extremamente bem sucedida financeiramente. Gente que tem dinheiro pra gastar. Não de alguém que assumiu uma consagração e que assumiu um chamado de Deus. e eu comecei a ficar muito mal com isso. E aí, o Senhor me colocou em que porta de novo? A porta da fidelidade. Você precisa ser fiel ao seu chamado. E aí, eu pergunto pra você, você tem clareza do seu chamado? Porque que porta que você vai entrar se você não sabe qual é o teu chamado? que porta? Se você não tem ao que ser fiel, ah, eu sou fiel a Deus. Tá, muito lindo. E aí? O que que Deus te exige? Quais são as exigências? Júlia, tá no mandamento largar tudo, literalmente, e seguir a Deus? Não tá. O Senhor faz esse chamado a algumas pessoas. Ele me chamou pra largar tudo. Qual é o teu chamado que você precisa ser fiel? Quais são as regras do teu grupo? As exigências? Quais são elas? Se a gente não tem clareza disso, não adianta fazer encontro todo ano, sei lá de quanto e quanto tempo faz. Não adianta. se todo encontro você chega do mesmo jeito que você participou da outra vez. Então o Senhor nos empurra pra porta da fidelidade. Fala pra pessoa que tá do seu lado. Fidelidade. E agora vamos pro último pra acabar. Fala pra ela. Vamos pro último pra gente terminar, pra gente rezar, né? Rezar é bom. E o último que o Senhor colocou no meu coração então, ó, foi o quê? Com? Mais alto. Com? Depois. Fidelidade. E o último que o Senhor colocou no meu coração foi uma porta que Ele me enfiou do sacrifício. Do sacrifício. A sua vida precisa ser uma vida de sacrifícios. Você precisa sacrificar. Sacrificar o quê? Precisa dar nome. O mal do jovem hoje em dia, um, dois, é que muitos não conseguem denominar as coisas. O que você tá sentindo? Ai, não sei, tô meio estranha. Tá, e aí? O que você tá sentindo? Medo, raiva, angústia, ódio? Quais são os sacrifícios que você precisa fazer no seu dia a dia? É o sacrifício de se afastar de certas pessoas? É o sacrifício de fazer aquilo que tua mãe te pede? É o sacrifício de ter que estudar pra ter um futuro, né? É importante. o sacrifício de trabalhar. Gente, são sacrifícios? E fazer bem feito? Quais são os seus sacrifícios? Qual é a tua porta estreita? Que aí, quando chega no sacrifício, não sobra mais nada, né? Não sobra mais nada. Precisa ter muito claro quais são os nossos sacrifícios? O que você precisa fazer? Porque o Senhor fala, esforçai-vos pra entrar na porta estreita. Qual é a moldura da tua porta? Eu tô falando em figura de linguagem aqui, mas eu quero que vocês sejam inteligentes. Vocês têm cara de ser inteligentes, bem estudados, estudo em escola particular. Vocês têm cara de ser os lenços da vida. Tô brincando. qual que é a moldura da tua porta? Qual que é o formato dela? Eu sei a minha. A minha é o meu carisma. O meu carisma, a minha portinha, ela tem exatamente o formato do meu carisma. Ser Cristo libertador. Tudo que eu preciso fazer, eu preciso passar por essa porta desse carisma. Qual que é a sua moldura? Eu não tô falando que você precisa ir pra uma comunidade, não. Eu tô falando o que você precisa fazer hoje, no teu grupo, na tua realidade. Qual que é a moldura da tua porta? O que a sua porta te exige? O que você precisa fazer pra, de fato, entrar nessa porta? São muitas perguntas, certo? O bom é que a gente vai ter hoje e amanhã pra pensar. Feche um pouquinho os teus olhos. Rapidinho. e concentra nisso que eu te perguntei. Qual que é a moldura da tua porta? O que que é difícil pra você? É o relacionamento com teu pai, com a tua mãe, ciclano, beltrano? É o seu trabalho? É viver a castidade? É conviver com os irmãos? É ser puro? É deixar de ter uma mente maliciosa? Qual que é essa porta? Qual que é o formato dela? É uma pessoa? Tem vezes que a gente tem tanta raiva de certas pessoas que ela parece uma porta. Pensa aí, qual que é a moldura da tua porta? O que que o Senhor te pede? Confiança, fidelidade e sacrifício. Qual que é o teu sacrifício? Pensa nisso. E se você ainda não teve clareza, eu peço em nome de Jesus que Ele te dê a graça da clareza neste momento. Pode abrir seus olhos. E quem não se propõe a viver este caminho pode ficar para fora da porta. Numa outra passagem o Senhor fala o noivo passa, as virgens não estão com óleo na lâmpada e elas ficam para fora do casamento. Você pode ficar para fora do casamento, do banquete eterno. A gente não pode perder essa consciência que nós podemos ficar para fora da eternidade com Deus. A maior porta, a porta de ouro, nós podemos não passar por ela se nós não entendermos que a nossa vida precisa ser uma vida de confiança em Deus, de fidelidade ao chamado Dele e principalmente de sacrifício. Gente, vocês devem estar cansados de ouvir isso, mas não existe vida com Deus sem sacrifício. Eu nem preciso falar da cruz, vocês já sabem. Fidelidade, confiança e sacrifício. Fica de velho no teu lugar.